Fala pessoal, o Vitor aqui, bem-vindos a mais um vídeo da nossa série do Construindo uma Lenda aqui no FIFA 16 Deixa eu abaixar o volume do jogo, senão eu vou ficar surdo, peraí Beleza, deixa eu mostrar pra vocês aqui a tabela do campeonato, né? Que... Olha quem tá em segundo no campeonato Ai, a zoeira persegue o Vasco até no jogo, velho, meu Deus Então aqui na tabela do campeonato a gente tá na quinta colocação empatada em pontos com o Atlético Paranaense A gente tem três vitórias, três impactos e somente uma derrota Na liderança tá o Atlético Mineiro empatado com o Vasco com 16 pontos Eu sempre esqueço de mostrar a tabela pra vocês, né? O certo é eu mostrar no início e no final do episódio Vamos dar uma olhada no calendário também? Ó, a gente vai enfrentar o São Paulo, o Santos e depois o próprio Vasco Que eu comentei aqui agora há pouco A princípio a gente só tem realmente partidas do campeonato nacional pra fazer As outras partidas são de eliminatórias da Copa E a gente não tem sido convocado, então a gente não vai jogar Mas a princípio é isso Então, vamos lá, tem algum treinamento pra fazer? Não Tá, partida contra o São Paulo, jogando fora de casa, jogando no Morumbi E eu tô no time titular, então vamos lá, vamos pra partida Vamos lá então, vamos pra partida A bola sai com a gente Vamos lá Toca aqui pro Marquinhos Pedroso Inclusive vocês me falaram no último vídeo, né? Que o nome do goleiro é Alex Muralha E é verdade, é verdade, eu tinha esquecido disso Eu tinha esquecido completamente Que o goleiro do Figueirense é o Muralha Conhecido como Muralha, né? Opa, já roubei a bola Toma aqui, amigão Devolve onde que você perca, devolve onde que você perca E, 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 e... Uuuuh Boa garoto Primeiro lance de perigo que a gente leva pro gol dos caras A zaga abre o espaço Eu vou estar colocado pro gol lá, ó O cara tocou aqui antes de perder a bola O zagueiro ficou a ver navios ali na hora do chute, ó lá A bola bateu no Breno Matou o goleiro do São Paulo Que não é o Rogério Senne Não é o Rogério Senne Eu acho que eles não colocaram o Rogério Senne no jogo Porque ele vai se aposentar no final do ano Assim a gente imagina, né? E como o FIFA sempre atravessa o ano O FIFA teria, tipo, sei lá Dois meses e meio com o Rogério Senne no jogo E depois o restante do tempo Até setembro do outro ano A gente não teria o Rogério Senne Porque ele estaria aposentado E como ele estaria aposentado Eu acho que poderia dar algum problema Por causa de copyright E o time tá no ataque Puta, que cruzamento, hein, amigo? Meu Deus Então eu acho que poderia dar algum problema Por causa do licenciamento do Rogério Senne Já que ele estaria aposentado Então eu acho que por causa disso Eles decidiram não colocar O Rogério no jogo Ou então até eles poderiam colocar Mesmo que não tivesse problema de licenciamento Mas talvez eles preferiram não colocar Por dois meses Do que tirar depois de dois meses, saca? Ô, puxou a camisa aqui Puxou a camisa aqui Calmou Tocou aqui Marquinhos Pedroso Arrisca, garoto Tá certo, tá certo Tá certo Tem que arriscar sempre na vida O time tá ganhando Vamos fazer um chute pro gol aí Numa dessa Vai que acerta, né? Olha a bola do Wesley Pro Daniel Chute de longe Subiu, subiu Foi parar lá Na Arena Itaquera Aqui Isso Bela bola Fez o corte O chute colocado Eu tava gritando gol, velho Eu tava gritando gol, cara Puts, grila Beleza Beleza Carlos Aberto Toca aqui Ok A tabelinha com o Clayton Não deu Devolve o Carlos Aberto Cadê o Marquinhos Pedroso? Aqui, ó Isso, meu garoto Vai Pisa no freio Vem, Carlos Aberto Isso A bola aqui pro Clayton Não foi pra ele Mas deu certo Juninho Chute Defesa do Renan Ribeiro Pela bola Aqui, Clayton Isso, meu garoto Invadiu a área O cruzamento Puta, que pariu Bateu na zaga Beleza Carlos Aberto Aqui, ó Isso Ai, errei o passe Bom, final de primeiro tempo Tamo ganhando Maravilha Olha o cruzamento Beleza A bola tá com ganso O toque pro lado Chute Saiu fraco Olha o lateral Pro meio da área Pro Clayton Dominou Tocou pro Paulo Roberto Chute pro gol Boa, garoto Boa O toque aí, ó Batemos o lateral Pro meio da área O Clayton dominou Tocou aqui no meio Pro Paulo Roberto Ele fuzilou pro gol Não deu chance pro goleiro Finalmente Alguma coisa acontecendo aqui Nesse segundo tempo Que ele tava chato pra caramba Vamos lá Vai Clayton Solta essa bola Isso A bola enfiada Bruno de Bal Faz o gol Meu garoto Vai galera Isso Boa Clayton Abriu a porteira do coração No final do jogo Vai comemorar onde, amigo? Tá indo aonde comemorar? Não entendi Olha lá O Bruno de Bal Adiantou Adiantou demais Tô em cima do goleiro A gente tinha passado pela bola Daí o Clayton veio O Clayton, né Veio fuzilando Pra dentro do gol Beleza 3x0 aí E é ele que vai sair Foi ele que saiu? Foi ele que saiu aí, ó Fez o gol e foi substituído, hein Caramba Tá belinha Bela bola do Elias Pra quem que é? Pro Carlos Alberto Vai carregando Fez o corte pra dentro Linda jogada Tá ali no meio Tá voltando o campo inteiro O que ele tá fazendo? Eu não entendi Soltou a bola na gente O Titi de fora Perna esquerda ainda, né? Será que a gente faz o golaço? Olha o São Paulo chegando no finalzinho Cruzamento Que isso, ó Afasta daí Bica, bica Beleza Acabou a partida 3x0 Bom, vamos lá Próxima partida contra o Santos Em casa Nós estamos no time titular Opa Volta aqui Tudo bem Tá bom A gente pode dar uma olhada na tabela Ó, a gente pulou pra terceira colocação Tá empatado em pontos com o Atlético Paranaense ainda E também com o Cruzeiro Tanto o Atlético Mineiro quanto o Vasco Pelo visto perderam essas partidas, né? Ah não Os dois jogaram um contra o outro Eles empataram Beleza, entendi Tá Ótimo, ótimo Isso aí é É muito ban Pra gente Bom Vamos jogar contra o Santos aqui em casa Tentar conseguir mais uma vitória Vamos lá Vamos lá então Partida contra o Santos em casa Vamos lá Vamos ver se a gente consegue mais uma vitória aqui Pra poder manter a gente ali no topo da tabela Ah, Marquinhos Pedroso Ah não Serreceda Thiago Heleno Ih, é outro time, mano Os caras que eu nem conheço Olha, o time indo pro ataque O Clayton Tentou tocar aqui embaixo pro Dudu Ah, beleza O Dudu tentou inverter o jogo pra gente Mas não deu muito certo Beleza Conseguimos roubar a bola Ah, não foi falta não, seu juiz Não foi falta não, velho Pô, tá maluco, cara Olha o Vitor Ferraz aí com a bola Ô Beleza Cadê as opções? Vai que é tua, Clayton Ah, Clayton A bola passa pelo... Ah, velho Ah Aqui, ó De primeira O Clayton Devolveu pra gente sem querer Toma de volta Bela jogada Ah, o Tóquio Chute Defesa do Vanderlei Cabeceia alguém Vai Não, velho Vem alguém Putz, grila Vem, Juninho Vem, Juninho Tô aqui, Juninho Isso, meu garoto Passa Isso Boa bola Devolve Devolve Puta que pariu Você esperou a marcação chegar pra devolver a bola pra mim, velho Tô pedindo a bola meia hora pra tu, cara Olha aí a bola do Neto Berola O Marquinhos Dominou Fez o cruzamento Perigoso Foi gol isso? Como é que isso foi gol, velho? Pera aí Ah, pelo amor de Deus Não é possível um negócio desse, cara Olha esse gol Não Pelo amor Esse gol é impossível, cara Oh, caralho Bela bola Bela bola Bela bola Isso Isso Opa Olha a falta Olha a falta, seu juiz Puta que pariu É hoje Olha o cruzamento Chagoliano tirou de cabeça Aí escanteio pro Santos Vamos lá Cobrança do Neto Berola Mandou a bola fechada Vamos ao muralha Vamos ao muralha Repõe Putz Aqui Vai, vai Repõe a bola Ai, caralho Demora muito, velho Olha lá Esperou a marcação chegar pra me dar a bola, cara Tava sozinho Ah, não Ah, não Ah, não Ah, não Ah, mano Aí é pra acabar com o jogo A gente tentando buscar o empate A zaga dá um mole desse Olha lá Pelo amor de Deus Acabou com o jogo Bom, tá aí Final de partida Derrota 2x0 Que bosta Derrota em casa ainda Porra Os dois caras estavam na nossa frente Vacilaram Perderam pontos Fazer uns treinos aí Antes da partida Tchau 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 A gente tem que passar pelos marcadores o máximo que a gente puder Ó Já passamos por um Ok Entra por aqui e sai por aqui Agora Entra pelo mesmo lugar que saiu Beleza Passamos mais uma vez Ok, esse aqui também é considerado nível difícil Beleza, linda a finta Ok Agora é por aqui Ah, agora ele roubou a bola Ih, agora de novo Eita porra Calma, tem que esperar Puta que pariu, velho Ah, mano Vai Boa Beleza Vamos lá Vai, vai Isso Ok Quase lá que a gente ganhou Vamos lá, esse aí é de bola enfiada Não parece ser muito difícil não, vamos ver Ah, essa galera vai vir aqui, vai dar bola pra gente, tem que devolver pra elas, é isso É Vai, Clayton Clayton, tanto faz Beleza Olha o Fabinho agora Uh, boa Tá, eu não dependo do cara fazer o gol não, né, velho Ó Beleza Beleza O último Sueliton Que isso Nossa, né A gente não depende do cara fazer o gol não Pô, maneiro esse treino Vamos lá Defesa Dois contra dois Esse é o último treino que a gente tem pra fazer Vamos lá Vamos lá Ai Vai, meu filho Porra, velho Boa Roubamos a bola Ai, agora não vai ser do lado de cá Roubei de novo Sai daqui Ai, agora Agora eu dei o carrinho muito adiantado Roubei Boa Teria sido um puta de um pênalti, né Mas tá valendo Bom, vamos lá então Última partida do vídeo de hoje Contra o Vasco Fora de casa Olha, a gente caiu pra sétima colocação, cara Ah não, mas é porque a gente tem um jogo a menos Se a gente vencer A gente pula Ali pra Terceiro Ou quarto Por aí O líder é o Atlético Mineiro O Vasco continua em segundo Então vamos lá Vamos pra paratedrinha Vamos lá então Última paratedrinha do vídeo de hoje Olha aqui, filhão A gente consegue ganhar Pra gente é importante Porque a gente perdeu a última partida E também porque a gente tá jogando Contra o vice-liza do campeonato Então Toca, Julinho Tá brisando aí, garoto Então pra gente é bom Porque a gente ganha ponto E tira ponto De quem tá na nossa frente Linda jogada do Marcão Tocou atrás Dominou Chute de canhota Meu Deus do céu Passou muito perto O Marcão que é um mito, né, cara Do Figueirense aí Fez uns gols importantes aí No campeonato brasileiro Olha aí o Romarinho Dentro da área O cruzamento A bola pra Eder Luiz Isolou, Isolandinho É Der Luiz? Nem sabia que a Der Luiz Tava no Vasco ainda, velho Tá meio desatualizado isso aí, hein Beleza, Marcão Aqui, ó Faz o lançamento, meu garoto Isso Ah Não acredito Vai, Marcão Vai, Marcão Vai, Marcão Isso, garoto Boa Ganhou no corpo Tentou tocar Vai, Dudu Tá valendo Ah, mano Vai, Dudu Boa Toca aqui Dominou Chutou Nossa Eu achei que o DJ ia matar o goleiro Se antecipou de cabeça Vai, quer que sobe Não acredito Nossa Achei que a gente ia fazer gol de cabeça, cara Boa antecipação de cabeça Vai, Dudu Vai que é sua, Dudu Pelo lançamento Pro Dudu Dominou Cortou pra dentro Vai fazer o golaço O Bruno defendeu Foi na trave Nem vi, mano Deixa eu ver Não, foi na trave Vai, de primeira Luan Aqui, Luan Linda jogada Vai, Juninho Que cruzamento foi esse, meu filho Chuta pro gol, caralho Bom, acabou o primeiro tempo Zero a zero Ô, mano Já era pra ter saído Pelo menos um golzinho nosso aí, hein Pela chance que a gente teve Olha o Vasco chegando Éder Luiz fez o cruzamento Saiu de soco Muralha Ô, meu Deus A bola continua com eles Éder Luiz vai cruzar de novo Tocou atrás Romarinho Guinha azul Agora fez o outro cruzamento Alguém pra tirar isso Boa, Marcão Vai Vambora, Dudu Ai, meu Deus do céu Ih, vai rolar Uma cagada ensaiada aí Passou por cima da bola Cobrou direto Caralho Que defesa Vai Isso Boa bola Dudu Ah, Dudu Pelo amor de Deus Esse Dudu é muito ruim, velho Caralho, velho É muito ruim Muito ruim Bom, ainda fomos substituídos aí Porque A gente se machucou na dividida Rolou aquela substituição marota Então vamos simular a partida aí Pra ver o que vai dar, né Certeza que deu bosta, velho Duas semanas de recuperação Puta que pariu Beleza Partida contra o Fluminense A gente também não joga Nossa senhora Vamos simular aqui também Perdemos três partidas já Ganhamos Três a um Boa time Boa Beleza A próxima partida Eu acho que a gente já volta Ó Quase liberado Liberado pro próximo jogo Beleza Então eu vou salvar aqui Porque aí no próximo episódio A gente já começa Fazendo o treino Que a gente tem que fazer aqui Beleza Deixa eu mostrar a tabela do campeonato Como que tá Ó O Vasco tá na liderança 26 pontos A gente tá na quarta colocação Empatado com o Santos Com 22 O Atlético Mineiro caiu Pra segunda Ah não O Vasco e o Atlético ainda vão jogar Nossa Então o Vasco pode se isolar ainda mais Então o Vasco ganhou o jogo contra a gente, né Então o Vasco ganhou o jogo contra a gente Certeza Cadê? Volta aqui Não, foi 0x0 mesmo Eles ganharam os últimos dois jogos Então Os últimos dois ou três jogos Eles ganharam Então É Bom, mas então é isso Essa é a tabela do campeonato A gente tá na quarta colocação Tá 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 muito bom, né Por enquanto E é isso daí Se você gostou não esquece de dar o like Se inscreve no canal Pra nos próximos vídeos E a gente se vê na próxima oportunidade Valeu um abraço Até a próxima Fui